Oi pessoal, tudo bem? Hoje começa um novo projeto que é o Conhecer, Viver, Vencer. É um projeto novo aí do Criatividade Gospel. Hoje eu estou na presença aqui do querido Pastor Aurélio, que é pastor ali na Verbo da Vida Curitiba Centro. Pastor Aurélio, obrigado por estar aqui presente nesse programa que vem para engrandecer o nome de Jesus. Eu que te agradeço, Márcio, pelo convite. É um privilégio para mim. Me sinto realmente honrado por participar desse primeiro programa. Tá. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo. E hoje começa esse programa novo. E eu queria perguntar para o Pastor Aurélio, como é que foi? Você conheceu o Evangelho? Como é que foi a tua vida antes do Evangelho? A minha vida antes do Evangelho era uma vida vegetativa, sem sentido, sem propósito. E me falaram de Jesus. E por não ter sentido na vida e procurar sentido, eu decidi conhecer Jesus. E realmente fez toda a diferença para mim. Aí você teve um tempo que ficou no Evangelho, saiu, voltou. E daí você teve um encontro. Como é que foi isso? Exatamente. Eu tive afastado um tempo, mas com esse afastamento eu acabei vendo que estava pior a minha vida do que antes de eu conhecer Jesus. Entendi. E foi quando eu entendi que eu precisaria voltar para a Palavra, para o Evangelho. E me convidaram para conhecer uma igreja começando em Belo Horizonte. Eu fui conhecer e realmente eu me identifiquei ali. Interessante. E daí foi na Verbo da Vida. Exatamente. Verbo da Vida. E lá na Verbo da Vida, hoje você está como pastor na igreja. Exato. Hoje eu sou pastor da Verbo da Vida em Curitiba, centro. E estamos aqui correndo com a visão. Correto. E o que é interessante que tem na Verbo da Vida para quem está nos assistindo poder conhecer a igreja? O que você pode falar sobre isso? O que é interessante é que a palavra é simples. O Evangelho é simples, não é complexo. O Evangelho é acessível e praticável para qualquer pessoa. Certo. E lá na Verbo da Vida tem o centro de treinamento bíblico Rema, né? O que você pode falar do Rema? O que eu posso falar do Rema é que o Rema é um divisor de águas. Para mim e para a minha vida foi um divisor de águas. Antes do Rema eu era um tipo de cristão. Depois do Rema eu me tornei um cristão que realmente vive a palavra, vive a fé. É, no meu caso eu fiz o Rema e realmente, como você falou, foi um divisor de águas. A questão é que ele é, a escola é uma escola interdenominacional, né? Ela não é fechada para quem é membro da igreja, mas ele acontece dentro da igreja. É isso? E como é que funciona assim para as pessoas que são de outras igrejas que quiserem conhecer? Exatamente. O Rema é interdenominacional, mas ele é hospedado no Brasil pelo Ministério Verbo da Vida. Mas o Rema é aberto para todo cristão de todas as denominações e as portas estão abertas para quem quer se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Na palavra do Rema, qual é aquela que mais te empolga, assim, que você vê que transformou a tua vida de fato e que pode transformar a vida das pessoas, enfim? No Rema temos muitas matérias, 24 matérias, e cada matéria aprofunda mais num tema em si, como temos justiça de Deus, autoridade do crente, vida de prosperidade, temos realidades da nova criação. Mas eu vou dizer que o que sustenta tudo isso é a fé, uma vida de fé. Então, uma das matérias muito marcantes no Rema é a matéria Fundamentos da Fé. É, eu acho que realmente, para mim, foi a matéria que mais me marcou, porque eu passei a compreender aquele tipo de fé que você declara a palavra e você declarando no Espírito a palavra, as coisas ocorrem. Como é que é isso? Porque há pessoas que pensam que existe diferença no esforço da carne, mas não é. O que você pode falar sobre isso? É, fé é algo do Espírito. Isso aí já resume tudo, não é algo da carne. E fé, essa fé que crê com o coração e fala com a boca, é exatamente a fé que Deus usou lá no início. Quando ele viu trevas, ele não queria ver trevas. Ele disse, haja luz. Então, Deus, ele teve que crer naquilo que ele queria ver e quando ele creu e falou, houve luz. Então, essa é a fé prática, essa é a fé do tipo de Deus. Pois é, mas falar em fé do tipo de Deus, Deus precisa ter fé? Como é que é isso? Porque muita gente não entende essa frase. O que você pode dizer sobre isso? Deus precisa ter fé. Tanto é que nós só temos fé porque Deus nos dá da própria fé dele. Então, Deus precisa ter fé. Se Deus falasse, haja luz, sem crer que haveria luz, nada feito. Interessante, né? Eu não entendo muitas vezes como é que, como é que, essa frase, né? Como é que é colocada, né? Fé do tipo de Deus, mas é interessante isso. Mas falando um pouquinho da Igreja Verbo da Vida. A Igreja Verbo da Vida, ela está dentro de um contexto cristão. Como é que a Igreja enxerga a unidade do corpo de Cristo? Somos totalmente favoráveis, somos totalmente, nós concordamos com a unidade do corpo de Cristo. Tanto é que a gente hospeda uma escola, o REMA, no caso, que ele é interdenominacional. Então, é para todo o corpo de Cristo. Então, nós apoiamos e aprovamos a unidade do corpo de Cristo. Certo. Pastor, eu preparei uma perguntinha aqui para você, a respeito, assim, falando do assunto que mais te embasou a vida cristã, que é fé, né? Mas eu gostaria de fazer um ping-pong contigo, pode ser? Bora lá, não sendo muito difícil. Um momento ruim na tua vida. Está fora do propósito. Certo. Um pesadelo. Um pesadelo viver uma vida fora da vontade de Deus. Tá, agora, um sonho. Um sonho é completar minha carreira em Deus, é cumprir o meu propósito. E realização? Se resume nisso aí também, né? Se resume em fazer a vontade de Deus plenamente. Transformação. Transformação só pelo Evangelho, só pela palavra. Alegria. Alegria, servir ao Senhor, servindo as pessoas. Correto. Criatividade. Criatividade, eu diria que criatividade, nos dias de hoje, é você pegar as redes sociais, por exemplo, é você pegar a tecnologia e usar isso em prol do avanço do reino de Deus, em prol do avanço da palavra, para você propagar e difundir o Evangelho, através dessa modernidade. Isso é criatividade para mim. Então, o Evangelho? O Evangelho é transformação. E vida? Vida preciosa e valorosa. Para encerrar, uma palavrinha falando quem é Jesus. Jesus foi o único homem capaz de mudar a história da humanidade. Tanto é que existe uma história antes de Cristo e outra história depois de Cristo. Então, Jesus é a carta de amor de Deus para a humanidade. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que nós conhecemos o amor de Deus pelo fato de Deus pelo fato de Ele ter enviado Jesus para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Jesus é a carta de amor de Deus para a humanidade. Pastor Aurélio, muito obrigado pela sua participação aqui no Conhecer, Viver e Vencer, que é o novo programa do canal Criatividade Gospel. Obrigado a você pela sua participação aqui. Recurita aí nas nossas mídias sociais e Deus abençoe a tua vida. E quero te convidar também, caso você possa nos ajudar aí, divulgando esse trabalho, nos ajudando com patrocínio, é muito bem-vindo. O telefone para isso é 999-555-354-DDD41 em Curitiba. E eu quero também agradecer ao Roberto Plasma, da Plasma Filmes, porque ele proporcionou a gravação desse projeto, que é para engrandecer a Jesus Cristo acima de tudo. Pastor Aurélio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Márcio, e estou à disposição sempre. É isso. Valeu.